Outra alternância que ocorre é entre a letra Y e a letra Y seguida de G. Aqui fala o seguinte, quando uma sílaba terminada em Y, ou seja, com U, for seguida de outra iniciada por vogal, o Y, o U, pode se mudar em YG, ou seja, a mesma vogal, seguida de uma consoante fricativa velar sonora, cujo símbolo aqui é um, vou ver se eu coloco no vídeo aqui, semelhante ao G do português, mas não oclusiva como este, de modo a se evitar o hiato. Então, nós temos aqui um exemplo, Yara, a palavra canoa, em geral não é pronunciada Yara, mas aparece uma consoante fricativa velar sonora entre o U e a vogal seguinte, então aparece Yara, esse som é esse mesmo, é um, fricativa também, então o ar também continua escapando, Yara, outro é Yassava, se pronuncia como Yassava, Yassava, talha de se fazer Cauim. Próxima seção aqui, o acento. Todas as palavras terminadas em consoante, em semivogal, em vogal I, ou qualquer vogal nasal são oxítonas. Exemplos. Aguapc Aguapc A sílaba tônica no pc Caru Rupi Todas essas oxítonas. As palavras átonas que incidirem sobre o termo anterior fazem com que este mantenha seu acento tônico e foneticamente constituem uma só palavra com ele. Tais formas são os sufixos átonos e as ênclises A, I, U, P, T, N, M, O, N As posposições átonas P, I, V, R, M, R, M e a vogal de ligação I Exemplos. Morubixava-pe O-S-O Se a palavra Morubixava quando recebe a ênclise P interrogativa isso não altera em nada a posição da sílaba tônica na palavra Então continua Morubixava-pe Morubixava Morubixava-pe Não muda nada Morubixava-pe O-S-O Verbo Mondo Seguido da da posposição átona Reme Fica Mondoreme Não muda a posição do acento E o cal O-Q-E-R O verbo conjugado O-Q-E-R Ele dorme Nós temos a ênclise que indica o futuro e uma vogal de ligação que surge para evitar o encontro consonantal do R com o N Então Então fica O-Q-E-R 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 Mas tanto o U de ligação como o N eles não não mudam a posição do acento O-Q-E-R O-Q-E-R Ele dorme O-Q-E-R 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 Ele dormirá Ari Em cima Nós temos Ptuna Ptuna A noite Ptunvo Aqui também temos a posição Vo E uma vogal de ligação U para evitar o encontro consonantal Ptunvo Os sufixos Sava Ptura Sara e Swara etc não terminam em vogal A Mas neles o A é outro sufixo Eles são formas tônicas Então nesse caso eles eles têm lá o seu próprio acento Watasava Então ele tem o seu próprio acento no Sá Watasava Iyukapura O verbo Iyuká tem o seu acento no K mas o sufixo Pura também tem o seu acento no P Iyukapura A vogal que segue uma consoante oclusiva glotal é sempre tônica Lembrando a oclusiva glotal é aquela pausazinha que nós temos a garganta Certo? Só usaremos o acento gráfico após a oclusiva glotal em poucos casos Por exemplo com temas verbais formados por uma única vogal que segue uma oclusiva glotal Exemplo Só O Notem que ele não coloca o acento no segundo O porque nesses casos a gente consegue saber que o O que vem depois da oclusiva glotal ele é tônico Só O Pote A Usaremos aqui o acento agudo com os oxítonos e com os monossílabos tônicos terminados em A, E e O Acentuaremos também o I tônico que não formar de tongo com vocal precedente Às vezes também o U que for hiato tônico quando isso for necessário para a clareza Em poucos casos usaremos o acento diferencial Exemplo Yukamata Kuse Mondo E Ou seja palavras terminadas em A, E e O quando são oxítonos recebem na ortografia adotada aqui pelo Navarro usa seu acento Yukakuse Mondo E OU Ele vem E O OU É um acento diferencial na verdade não tem nenhuma diferença na pronúncia nesses dois casos Ele só está dando usando o acento para diferenciar o indicativo o modo indicativo OU ele vem de OU a forma do gerúndio vindo ele Outro exemplo Ain Estou sentado Ain 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 Ruim Nesses dois casos o acento está aí para não dar a impressão de que é um de que existe um ditongo aqui certo para ninguém falar Ain ou Aiva Então Ain e Aiva Finalmente no último caso aqui OU UPA Estando ele deitado E é isso aí acabou-se aqui o capítulo sobre a chave da pronúncia espero que isso ajude aí o pessoal que está aprendendo Tupi Certo pessoal até mais Tupi